Olá, para quem está assistindo este vídeo, é um trabalho referente à disciplina de legislação ambiental, e nós vamos entender como é que está a situação referente aos manguesal. Mas para dar início à questão legal de preservação dos manguesal, vamos entender melhor o que seria o manguesal, porque o nosso trabalho é a proteção dos ecossistemas, manguesal, pela legislação ambiental. A nossa equipe é o Jardel Ibiru Batalha, Lila Rani, Daniel Eder e Tainá Rocha, formado por quatro integrantes na nossa equipe. E o nosso foco é falar sobre o manguesal. E aí, o que seria esse manguesal? Então, o manguesal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre o ambiente terrestre e o marinho, ou seja, característica de regiões tropicais e subtropicais, e está sujeito justamente à força do mar, ou seja, ao regime das maré. Então, as suas espécies são típicas deste ambiente, né? Tanto os vegetais como os animais são adaptados a essas mudanças. Lembrando, no Brasil existe cerca de 25 mil quilômetros quadrados de manguesal. Então, nós temos uma grande faixa de manguesal muito rica. Os manguesais estão distribuídos desde o Amapá, no norte do país, até a laguna, lá em Santa Catarina, no litoral sul brasileiro. E ao longo do norte, até o sul, encontramos diversos problemas ambientais neste ecossistema tão rico e importante. Lembrando que a vegetação principal do manguesal, encontrada ao longo da costa brasileira, é formada pela risófila mangue, famoso mangue vermelho, popularmente conhecido. A laguna tunária ramensosa, o mangue branco. Aves senhas, que eu tenho um grupo, um gênero de aves senhas, que podem encontrar diversas espécies ao longo da costa brasileira. O famoso mangue preto, ou canoé, colocapos eréticos, que alguns especialistas na área não consideram como mangue, já que ele é encontrado bem mais distante da área salina, das áreas alagadas pela maré, mas colocapos eréticos, o mangue botão. Então, basicamente, nós temos essas quatro espécies predominantes aqui no nosso litoral brasileiro. E a importância dos manguezais, qual a importância? Desempenho importante de papéis como exportador de matéria orgânica para estuário, contribuindo para a produtividade primária da zona costeira. Então, tem uma grande relevância ecológica. E é no manguezal que peixe, molusco, crustáceos, condições necessárias para a sua reprodução. Ele é um pensário natural, que vai funcionar como criador e proteção, garantindo o quê? O crescimento populacional e também a contínua substituição de espécies que vão sendo eliminadas na cadeia marinha, naturalmente. O que tem um valor ecológico e econômico, porque nós dependemos também da fauna e flora, principalmente a pesca, que é dependente. O mangue produz mais de 95% dos alimentos que o homem captura no mar. Então, se nós eliminar o manguezal, a pesca também vai junto. Sua manutenção é vital para a subsistência das comunidades pesqueiras, né? Quem não vai numa praia, o famoso caranguejo, ali é feito, as comunidades subsistentes utilizam dali. Tirar o caranguejo, a ostra, o sororô, o buzo, pescar mesmo. Então, além disso, a vegetação de mangue serve para a terra, impedida assim a erosão, ou seja, as áreas costeiras que tem manguezal das cidades próximas, tem menos problemas com as grandes marés. E retirando essa vegetação, o avanço do mar é maior. A raiz também funciona como filtro de retenção de segmentos. Então, infelizmente, ela retém partículas, mas também retém lixo. E construiu um importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas. Então, uma área de manguezal preservada pode utilizar para coletar sementes ou transportar espécies em grande quantidade de lá para uma espécie infectada em quantidade. E a ação humana é a causa da destruição de manguezal. Infelizmente, o desenvolvimento e o crescimento populacional continuarão a ter um grande impacto negativo no habitat dos manguezais. O manguezal também tem sido destruído pela construção das fazendas de camarão, caixa de estrutura, pelo desmatamento, pelo cor de madeira, pelo lançamento de esgoto, derramamento de petróleo, construção de residência em áreas. E aí nós temos até uma tirinha, o famoso, essa comunidade pesqueira de subsistência, né? O caçador de caranguejo, né? Chegando, o manguezal totalmente poluído. Ele não encontra mais o caranguejo tão fácilmente para a sua subsistência. Consequência, é que foi necessário criar leis para a proteção dos mães, que também vem passando por algumas mudanças. E agora, minha equipe, mais na frente, vai detalhar melhor. Essas mudanças, resolução de número 2.804 de 2011 a 302, e a 303 de Conama, né? E o próprio Código Forestal, né? Teve essas mudanças. Então, os colegas agora vão dar continuidade apresentando os aspectos legais, o que está previsto em lei e quais foram as mudanças previstas na lei, ok? Então, fique atento na legislação ambiental a seguir. Sou aluno do curso de Técnico e Meio Ambiente do campus IFC Carau, tá? E esse trabalho, essa apresentação é para a disciplina de Legislação Ambiental do professor Moacir. Bem, eu vou falar sobre algumas mudanças que ocorreram na lei de número 12.651, tá? Bem, o texto original do Código Forestal foi modificado em alguns pontos pela lei de número 12.727, de 17 de outubro de 2012, tá? Uma das mudanças da lei é a criação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, C-A-R, e a previsão de implementação do Programa de Regularização Ambiental, o PRA, em todo o território nacional, tá? A nova lei traz uma série de privilégios para o agricultor familiar ou dono de pequenas propriedades ou de posse rural, a partir da inclusão do seu imóvel ou posse no CAR, Cadastro Ambiental Rural, tá? O novo Código Florestal, ele possui várias mudanças em relação ao antigo, mas a principal alteração em relação ao antigo é que o antigo continha regras de conservação por meio de espaços protegidos. Já o novo Código, ele apresenta o maior acervo de medidas para regularização as áreas de preservação permanentes, a PP, e a reserva legal. Bem, os objetivos das áreas de preservação permanente, as APP, e a reserva legal, não mudaram muito, tá? Sendo que a APP foi regularizada de forma a determinar a sua área, bem como sua utilização, além do percentual destinado à reserva legal, que ficou em 20% da área total do imóvel, tá? A não ser que seja uma área de Amazônica. Aí já é uma diferençazinha. O Cadastro Ambiental, que é uma novidade presente no novo Código, é importante que os imóveis rurais o façam, tá? Que neles eles poderão declarar suas reservas legais. Já o Código Florestal de 1965 determinava as áreas protegidas, o reserva legal e a PP, porém, a gestão aplicada parecia assim suficiente. O novo Código, ele já haverá um maior controle no corte de madeira nobre no Brasil, que abrindo um mercado de madeira licenciada, tá? Obrigado. Olá, minha mamãe. Eu vou falar um pouquinho sobre a resolução do CONAMA de 302, de 20 de março de 2002, né? E essa lei, ela dispõe sobre os parâmetros, as definições e os limites das áreas de preservação permanente. E o seu objetivo, né, maior, o objetivo da resolução é a proteção das áreas de preservação permanente, né? Onde, no Código Florestal, no artigo 2º e 3º, ele fala que essas áreas, elas precisam ser preservadas e protegidas, né? É, coberta por vegetação nativa ou não, cuja função ambiental é de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico da fauna e da flora, bem como proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas, né? Também, aí, existe o plano ambiental, onde é de conservação e do uso do entorno dos reservatórios artificiais, né? E o objetivo é disciplinar a conservação, a recuperação e o uso de ocupações no entorno desses reservatórios. E é isso, é um resuminho da lei, é isso. Obrigada. Olá, voltei novamente, né? Para complementar a fala da minha colega Tainá, né? Apresento a resolução aí do CONAMO e eu tenho aqui uma outra resolução importante do CONAMO, né? Vou falar aqui da resolução 3.3.303 de 2002, ok? Essa resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? No seu artigo 3, né? Institui-se à área de preservação permanente, área situada em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto em projeção oriental com largura mínima, de 30 metros para o custo da água, pelo menos 10 metros de largura, 50 metros para o custo da água com 10 a 50 metros de largura, 100 metros para o custo da água com 50 a 200 metros de largura, né? E, ainda no item D, 200 para o custo da água com 600 metros e 500 metros para o custo da água com 600 metros. Nós notamos que há um distanciamento mínimo para os corpos d'água, dependendo da largura deles, para ocasionar uma área de preservação. Além disso, ao redor das nascentes ou óleos d'água, ainda que intimamente com um raio mínimo de 50 metros, de tal forma que proteja em cada casa a bacia hidrogaça. Ao redor de lábios ou águas naturais, a faixa metral mínima é de 30 metros para que esteja situada em área urbana consolidada. 100 metros para que esteja em áreas rurais, é certo que o custo da água com 20 hectares de superfície. Então, essa resolução estabelece medidas legais de proteção também para as áreas de manguezal, né? Porque há uma espessura de água do custo da água que passa dentro do mandio, né? Os canais. Dependendo dessa espessura, há uma necessidade de preservação, ok? E o nosso trabalho é isso, né? Então, apresentamos a legislação ambiental de preservação dos mães, algo essencial a ser feito, ok? E aí Obrigado.